Para lá, atualizando sobre o caso de Sofia, são aproximadamente 17 horas. Até então, a criança não foi encontrada. O corpo de bombeiros utilizou, como já disse anteriormente, cães farejadores, equipe de mergulho e outras providências serão adotadas nas próximas horas. Mas tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, que está vigilante, quanto toda e qualquer informação que contribua com o aparecimento da criança Sofia. Estamos na expectativa, a gente sabe que existe uma comoção muito grande, até mesmo por parte de nós policiais, né? Mas a gente tem que aguardar aí o andamento dessas diligências para a gente ter o resultado realmente, esperamos que favorável, né? no encontro dela. Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de luta, um dia de grito, um dia de pedido, um dia de clamor por Ana Sofia, né? Doutor, Gostel deixou um recado lá no seu Instagram, que já fez a petição ao juiz para ter acesso aos autos, né? E isso é muito importante para nós. E o meu vídeo hoje vai ser sobre desvendando ou desenterrando o segredo de Tiago. Vocês creem que isso vai acontecer? Eu não duvido. Entenda esse vídeo até o final. Eu quero falar aqui sobre o empenho do doutor. Gosteli neste caso, para que este caso não morra, para que vire um caso que já virou um caso de comoção nacional, mas que vire um caso de comoção que abranja mais pessoas. Porque quem sabe promotores de vários lugares não vejam aí este caso, e entrem para tentar dar uma solução para a família de Ana Sofia, para dar uma resposta. Na verdade, aquela resposta que todos nós queremos, que é saber onde está Ana Sofia. Que, segundo a polícia, Tiago levou esse segredo junto com ele. Mas, segundo a minha opinião, a polícia não está lutando para desenterrar esse segredo. Por que não existe? Ele diz que não existe segredo. Um dizer lá. Mas eu digo o seguinte. Se a polícia quisesse desvendar esse segredo, bananeiras, como eu repito várias vezes, não é grande, então dava para desvendar sim. Mas para isso surgiu ali o doutor Guelli, né? Para dar, quem sabe, uma solução a este caso. Vemos dona socorro aí. Como vocês estão vendo agora, abatida, mais magra, sofrida. Seu João também, porque não existe dor pior. E vemos aí o doutor. Guelli, que se uniu nesta corrente com todos, para uma grande luta. A luta por Sofia apenas começou. Ele falou lá no seu Instagram que vai lutar por Sofia, por justiça, por Ana Sofia. A pequena Sofia não vai ficar sem justiça, acreditem nisso. Após os autos, ele vai ver ali o que vai poder fazer, né? Para cobrar, ali, se possível, das autoridades. Porque, na verdade, esse é o dever das autoridades, desenterrar o segredo de Tiago, né? Para que nós fiquemos sabendo onde está o maior segredo que todo mundo quer saber. É esse, onde ele botou Ana. Sofia? O que aconteceu com Ana Sofia? A polícia já divulgou. Mas o que a gente quer saber é onde ela está. Para dar para essa mãe, e esse pai um descanso. Para vocês verem, ontem eu estava vendo o caso da menina Amélia, e eu fiquei assim, estarrecida. Eu culpo muito, muito, muito isso tudo aos direitos humanos. Sabe por quê? Porque esses pedófilos, quando eles estão na rua, soltos, e cometem um crime bárbaro desse, como aconteceu com Amélia, como aconteceu com Sofia, segundo a polícia, então o que acontece? Eles vão para a cadeia. Com três meses, conseguem ali o habeas corpus, e, consequentemente, a sua liberdade. E o que vai acontecer com isso é, eles estão na rua para fazer novas vítimas. E de quem é a culpa? Não é minha, não é sua, mas dos direitos humanos, que punem mais do que que absorve mais bandido do que pune, né? Essa é uma realidade que a gente vê no nosso país, infelizmente. Outra regalia aqui, um, um, um pedó, um monstro vou chamar de monstro para não dizer pedó, né? É, tem, é quando chega na prisão, hoje, ter uma cela separadinha para ele. Gente, assim é fácil demais manter e alimentar monstro, né? Monstro deve ser tratado como um monstro, né? Me perdoe aí os direitos humanos, mas isso é uma realidade, né? Não é admissível que famílias estejam sofrendo, como eu vi ontem, o pai da Amélia gritando de dor, se culpando por algo que não é culpa deles. O pai da Amélia dizia, cuide das suas filhas, dos seus filhos, porque eu não cuidei da minha, absolvendo uma culpa que não são deles muitas vezes, né? Pais e mães sofrendo uma culpa que é da monstruosidade dos monstros soltos por aí, que os direitos humanos, faz questão de preservar. Enquanto isso, pais de família sofrem em busca dos seus filhos, e de resposta, porque tudo isso acontece com seus filhos. É lamentável, é triste, mas temos aí, né? A dona socorro, como eu já falei, bem abatida, emagreceu bastante. Não é fácil. Ela está sob muitas orações, sob muitas, palavras positivas, porque, na verdade, a população toda abraçou essa causa, mas mesmo assim, né? Ela precisa que este segredo seja desenterrado e, colocamos a nossa expectativa no Dr. Guasteli, né? Para que esse monstro, né? Possa ser descoberto. Tudo o que ele fez com Ana Sofia, ou melhor, onde ele colocou Ana Sofia, que é o que nós queremos saber. Eu acredito na seguinte frase, não há nada oculto que um dia não seja revelado, né? Sofia entrou na casa dele, Sofia foi levada por ele, e nós queremos saber onde ele colocou a Sofia, né? Nasce aí dentro de nós uma grande esperança, né? De uma resposta, né? Do desenterro, né? Do segredo que ele levou com ele, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, dou graças a Deus ao Dr. Guasteli entrar nesta causa, porque se não fosse ele, a causa já teria sido apagada, né? E se não fosse nós também, que estamos aqui diante de todo do Brasil, clamando por Ana Sofia, sem desistir um sequer dia, né? E coisa que autoridades policiais não fizeram, né? Não quiseram, porque se quisesse desenterrar o segredo que ele mesmo cita, né? Que Tiago levou para a cova, eles desenterraram, mas não trouxeram essa resposta para nós. Mas graças a Deus chegou um advogado aí voluntário, que vai lutar pela causa de Sofia, e quanto mais tiverem melhor e eu acredito que, esse segredo será em breve desenterrado. Eu não acredito que ele levou para a cova para sempre, ele pode até ter levado para a cova, mas vai ser desenterrado, esse segredo vai ser descoberto, porque tudo que nós queremos, né? Que esse monstro, né? E, infelizmente, não é, infelizmente, que ele não pode trazer mais a resposta para a gente, mas felizmente, não está mais aqui para fazer mais vítima, ponto, né? Essa não é um alívio para a sociedade. Outra coisa que eu quero deixar aqui, claro, é que, doutor Gastel entrou para desenterrar este segredo, você crê que isso vai acontecer? Eu sou sincera, eu creio, porque se nós não crermos na justiça, a gente vai crer em quem, né? A gente tem aí um advogado aí que está aí nesta causa, lutando por isso, e Tiago não vai levar esse, ter esse segredo para a cova para sempre, não, através do doutor. Guasteli, muita coisa vai ser revelada, né? A gente vai ter acesso também aos autos, verdadeiramente, tudo o que aconteceu no caso, para que a gente tenha ali uma resposta. E resposta, essa é onde está a pequena Sofia. O nosso grito de justiça sempre vai continuar para que essa mãe, para que esse pai, não sofra tanto como estão sofrendo, e para que a pequena Sofia apareça. Eu luto para que esse segredo seja revelado, e o doutor. Guasteli já passou hoje mais de uma hora, mais de duas horas conversando com a dona Socorro Ali, conhecendo toda a história de Ana Sofia Ali, e muita coisa a gente vai ficar sabendo, né? E continuando com a nossa luta por essa mãe que está desfalecida, mas magra, triste, a gente vê que dona Socorro está muito abatida, está muito triste, está, a gente sabe, né? A perda de uma, filha e sem saber onde é que ela esteja, né? Em qual lugar enterrada. Então, eu acredito que nessa luta nós também estamos junto com ela, né? Até que se ache Ana Sofia. Para você ter ideia o quanto que Ana Sofia é especial, né? Porque existe uma maioria da população que entrou neste caso, nunca desistiram, nunca se cansaram, né? E cada dia aparece mais coisas, né? E com a chegada de doutor. Guasteli no caso, temos aí uma certeza de que Tiago não levou esse segredo com ele para sempre. Esse segredo não foi desvendado, desenterrado pelas autoridades. Mas será desenterrado por você que não desistiu, que ajudou o doutor. Gastel chegar lá em Bananeiras, que não desistiu nunca do caso Sofia, que está aqui sempre lutando junto comigo, com os demais, com todos, que estão na mesma luta por Ana Sofia. Nós damos ao crédito a uma população, a vocês que nunca desistiu de Ana Sofia. Como ocultar o corpo de uma criança despida, no calor, enterrando, na umidade? Tiago fez essa pesquisa e a gente traz um documento com exclusividade da perícia do Instituto de Polícia Científica da Paraíba. A Ana Sofia desapareceu no dia 4 de julho, por volta do meio-dia e na madrugada do dia 5, o dia seguinte, o Tiago fez pesquisa de como ocultar o corpo de uma criança. Tá isso, Amuca? Lima, uma pergunta. Eu tô vendo aqui o seguinte. Aqui tem enterro de terreno. Aí aqui tem enterro térmico. Esse térmico em um barril de aço em um barril de aço tá aqui, ó aqui, enterro térmico. Em um barril de aço tá dizendo, ele pesquisou como fazer, aí botou, aí tá dizendo como fazer, ó. Bom, vamos pro caso da Sofia. Quem que é o repórter? Jonathan. Jonathan Samuel. Pode dividir a tela aqui? O nosso Jonathan com a foto da Sofia. O Jonathan tá em qual Instituto Médico Legal? Pra onde foi o corpo? Foi da capital ou algum da região ali? Guarabir, é isso? Ô Jonathan, tá todo mundo muito ansioso com as informações. Fique à vontade pra contar o que você tem de notícias. Ontem, nós recebemos primeiro a informação que seria o corpo da Sofia. Nós nem chegamos a divulgar isso porque não demorou muito pra saber que era um corpo que tinha mais características de um homem. Já sabe se é o Tiago suspeito, se é outra pessoa, se vão precisar fazer mais algum exame pra realmente saber a identidade, em que circunstâncias esse corpo foi encontrado, como essa pessoa foi morta. Conta pra gente. Boa noite pra você aí na Paraíba. Bom, pessoal, as novas informações relacionadas ao caso Ana Sofia são verdadeiramente assustadoras. Como mencionei anteriormente, essa história parece um filme de terror, e agora essas revelações só reforçam essa impressão. Prestem atenção no que aconteceu com a mãe de Ana Sofia, é verdadeiramente arrepiante. Confirmo que há mais pessoas envolvidas nessa trama obscura, sugerindo que Tiago não agiu sozinho. Fiquem até o final do vídeo para conhecer todos os detalhes, e descobrirem que naquele dia Ana Sofia saiu de casa especialmente arrumada. Agora, antes de compartilhar essas bombas de informações, quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estou aqui novamente para trazer as últimas notícias do mundo dos famosos, celebridades, e os acontecimentos que estão repercutindo na mídia, imprensa, e redes sociais. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações, e, claro, comentar, compartilhar suas opiniões. Vamos lá, pessoal, as últimas informações dos últimos minutos. Após a vinheta, mergulhemos nas atualizações sobre o caso Ana Sofia. O que aconteceu com Dona Socorro, mãe da Ana Sofia, é aterrorizante. Fiquem até o final do vídeo para entender o quanto essa história se assemelha a um filme de terror, mais especificamente daqueles que só vemos nas telas, pensando que não é vida real. Há também mais pessoas envolvidas, e por que Ana Sofia estava tão arrumada naquele dia? Iniciando com novidades intrigantes, dois advogados entraram na investigação, e estão levantando a possibilidade de mais envolvidos nesse caso assustador, que começou em 4 de julho. Essas últimas informações apontam para detalhes como a roupinha de Ana Sofia, e o fato de ter sido vista conversando com um homem, antes de entrar na casa de Tiago Fontes. A história torna-se ainda mais perturbadora ao vermos que um homem de moto, disfarçado, parou na frente da casa da mãe de Ana Sofia, sussurrando informações assustadoras, sobre quem teria levado sua filha. Esta narrativa é um verdadeiro suspense, e, como já mencionado, parece um filme. O envolvimento de mais pessoas na investigação, e as informações reveladas, sugerem que algo muito maior está por trás desse trágico acontecimento. A situação da dona Socorro é desoladora, pois evidencia que Ana Sofia pode ter sido alvo de uma trama elaborada. No entanto, como ainda não temos acesso a Tiago Fontes, a incerteza persiste quanto ao paradeiro da Ana Sofia. Enfim, a polícia está focando novamente na Babá e na Zilda, não afirmando que foram cúmplices no crime, mas considerando a possibilidade de envolvimento na ocultação. Há muitos detalhes intrigantes, como a quebra do piso na casa de Tiago, levantando suspeitas sobre a possível localização de Ana Sofia. Autor incerto, persistência na busca por justiça continua. Gente, antes de terminar, quero deixar aqui as minhas análises e opiniões, como tenho feito. Vamos, gente, ao analisar os últimos desenvolvimentos do caso Ana Sofia, somos confrontados com uma narrativa cada vez mais complexa e perturbadora. As informações recentemente reveladas lançam uma luz sombria sobre os eventos que envolvem o desaparecimento dessa jovem, e a sensação de horror se intensifica à medida que novos detalhes emergem. Primeiramente, a revelação de que mais pessoas podem estar envolvidas nesse cenário aterrorizante, desafia a ideia inicial de que Tiago Fontes agiu sozinho. A entrada de dois advogados na investigação sugere uma trama mais intrincada, questionando a verdadeira extensão dos acontecimentos naquele fatídico 4 de julho. Essa reviravolta instiga a curiosidade e força à necessidade de uma análise minuciosa. A situação envolvendo a mãe de Ana Sofia, dona socorro, é inquietante. Nos faz refletir sobre o grau de malevolência que permeia essa história. O relato de um homem misterioso, disfarçado, sussurrando à mãe de Ana Sofia, que alguém havia tentado levar sua filha antes, e que ele ordenou que ela se arrumasse naquele dia, adiciona camadas de suspense e complexidade. Essa revelação suscita perguntas cruciais sobre quem está por trás dessa trama sinistra, e qual o verdadeiro motivo por trás do desaparecimento de Ana Sofia. A questão da vestimenta da menina no dia do desaparecimento, contrastando com seu comportamento habitual, aponta para uma possível manipulação por parte de terceiros. Isso levanta interrogações sobre como alguém teve acesso a Ana Sofia, influenciando suas ações de uma maneira que passou despercebida pela família. O fato de ela ter sido vista conversando com um homem antes de entrar na casa de Tiago Fontes, adiciona uma dimensão perturbadora, sugerindo que mais pessoas podem ter desempenhado papéis cruciais. Nesse evento trágico, a análise da quebra do piso na casa de Tiago Fontes, e as especulações sobre a possível concretagem de Ana Sofia, levantam preocupações profundas sobre a brutalidade dos acontecimentos. A estratégia de Tiago em destruir o piso, evitando possíveis rastros, revela uma mente calculista e sugere que há mais detalhes ocultos que precisam ser desvendados. Quanto à possível complicidade da Babá e de Zilda, uma análise cuidadosa deve ser aplicada para entender se sua participação se limitou à ocultação ou se há mais camadas nessa trama. A falta de evidências visíveis na casa e a quebra do piso apontam para uma complexidade que desafia explicações simples. Em última análise, a incerteza persistente sobre o paradeiro de Ana Sofia cria um ambiente de angústia e preocupação. As informações recentes, embora forneçam mais peças para o quebra-cabeça, do piso